Qual é a importância para a Embratel desse contrato firmado com a Volvo para o carro conectado? Para nós é muito importante, a Volvo foi uma das pioneiras de colocar os veículos, quase todos os veículos da linha da Volvo, aliás no Brasil aqui são todos os veículos conectados. Então para a gente é muito importante porque a gente começou colocando com eles várias tecnologias de cyber security que hoje é muito importante para replicar isso para outras indústrias e para outras montadoras também. A gente tem vários veículos com outras montadoras de grande porte também conectados hoje no Brasil e todas as tecnologias que a gente aplicou com a Volvo a gente está replicando com as outras montadoras e com outras indústrias também. Que tipo de aplicação tem nesse carro conectado que está à mostra aqui no Futurecom? Bom, aqui a gente tem várias aplicações que promovem conforto e segurança para o veículo. Então a gente tem hoje, por exemplo, toda a parte de rastreamento do veículo. Hoje se um veículo da Volvo é roubado, o dono do veículo aciona a Volvo e avisa a Volvo que o veículo foi roubado, eles passam a rastrear esse veículo, podem fazer o bloqueio desse veículo. Então hoje o índice de recuperação é 100% dos veículos. Todos os veículos da Volvo que foram roubados até hoje foram recuperados pela questão do rastreamento. Fora que você tem esse, o que vocês acabaram de ver aqui, a possibilidade de ligar o carro. Por exemplo, se você está em um local que precisa de aquecimento ou que precisa de resfriamento do veículo, você pode programar a ligação desse carro automaticamente, setar a temperatura interna que você quer do veículo, promovendo o controle. Fora que a parte de segurança também, se você tiver qualquer tipo de acidente com esse veículo, o sistema automaticamente reconhece, avisa a central, a central pode já acionar a parte de ambulância ou recuperação do veículo, ela liga para o dono para saber se o dono está bem, se teve algum impacto. Tudo a parte com monitoramento de airbags e a parte do cinto de segurança também do veículo. O carro conectado hoje é a aplicação mais prática que se tem de internet das coisas? Não, o carro conectado é apenas uma das verticais de IoT, da internet das coisas. A gente tem muitas outras aplicações, hoje a gente tem bastante aplicação em utilities, em empresas de distribuição de água, de energia, é super importante para as utilities fazerem esses comandos remotos, medirem como está a qualidade da energia que está provendo para os seus usuários. No caso de água, saber qual é a perda, reduzir a perda de água. Hoje a gente tem um problema com perda de água, a água potável é um bem super valioso, então hoje as utilities utilizam a internet das coisas para fazer a aquisição desses dados, para saber onde são os bairros de maior incidência de perda e trabalhar na recuperação dos seus ativos. Com relação à internet das coisas, é preciso esperar o 5G, como você está colocando já muitas aplicações? O 4G, o 4,5G, o 3G, eles funcionam para a internet das coisas ou é preciso esperar o 5G para ter mais? Não, não é necessário o 5G, hoje a maioria das nossas aplicações está em 2G, que é uma tecnologia bastante antiga, mas que é suficiente para esse tipo de dispositivos que eu mencionei, medidores de energia, medidores de água, eles não precisam de uma banda super rápida, esse tipo de coisa. E para veículo, sim, a gente está colocando 3G, 4G, porque aí você já tem experiência de Wi-Fi interno no veículo, aí você realmente tem uma demanda maior de dados, mas a gente não tem a necessidade de 5G. O 5G vai ser necessário quando chegarem os veículos autônomos, quando toda a infraestrutura das cidades permitirem que se tenha veículos autônomos, mas enquanto isso a gente não tem a necessidade do 5G. A gente não sente falta nenhuma do 5G hoje para alavancar muitas outras aplicações de internet das coisas. Como é que o Embratel enxerga internet das coisas? Porque a maioria das pessoas diz que internet das coisas é um mundo novo, que não é telecomunicações. Como é que vocês enxergam internet das coisas? Na verdade, internet das coisas é uma convergência de várias tecnologias, a conectividade é uma delas, mas você tem toda a parte de tratamento de dados, segurança desses dados, o armazenamento principalmente desses dados também. Então a gente enxerga isso como um novo negócio, uma possibilidade de a gente agregar muito mais valor do que nós já agregamos hoje com a conectividade com os outros serviços que a gente tem de cloud. Então hoje a gente vai poder, na verdade, entrar em aplicações e melhorar a vida das pessoas, que hoje a gente só faz uma parte, com a conectividade a gente, óbvio, conecta as pessoas, mas a gente vai oferecer muito mais do que apenas conexão.